Olá! Após cerca de cinco décadas a viver na sua antiga casa, Simone de Oliveira mudou-se para a Casa do Artista em Outubro. Inicialmente, ela sentiu muitas saudades do seu lar, mas agora, com um quarto espaçoso e as suas coisas ao redor, além do tratamento caloroso que recebe, não planeia sair tão cedo. A mudança proporcionou-lhe um ambiente confortável e acolhedor, onde pode desfrutar de tranquilidade e cuidados adequados. Apesar das saudades iniciais, Simone está contente com a sua nova morada e parece ter encontrado um novo lar, onde se sente bem, cuidada e valorizada. Eis o que diz a cantora portuguesa, que foi, em tempos, uma das maiores estrelas da canção em Portugal. Para que eu voltar para casa? Foram 50 anos, estão lá as minhas memórias todas. O Vilhena morreu ali, nós casamos ali. É uma casa de memórias e de alma. E pronto, acabou. Eu, quando sair daqui e desta casa, vou para o cemitério. Confessou Simone, numa entrevista à revista TV Sete Dias. Digo com uma grande tranquilidade e com a certeza que vai ser assim. Eu tenho 86 anos e espero pelo menos viver mais 10. Tenho de dizer com franqueza, já fiz mesmo um contrato com a Divina Providência, porque eu adoro viver. Ando de bengala. Se tiver de ir a algum lado, vou de cadeira de rodas, porque não quis operar o meu joelho esquerdo. A notícia é do website A Televisão. Em artigos, o link deixamos na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir e comentar. E aí E aí E aí